E aí povo, tudo bem com vocês? Bora aqui pro DasCoffee2002, mano, barra seca. Eu vou de Kyo, Charme Orochi e Kim. Se você não me conhece, é muito prazer. Meu nome é Daniel Brassi. Se você curte Coffee aqui, é só caso que é o seu lugar. Deixa sua curtida aí. Deixa o like pra ajudar bastante, tá galera? Porque estamos chegando nos 400k, tá? E vambora. Vocês estão vendo essa minha cara larga aqui, ó. Meio pra baixo de que eu estou doente. Eu tenho que gravar. Let's go, galera. Mas sem desculpa, mano. Vambora. Eu tenho que gravar. Eu tenho que gravar. Eu tenho que gravar. Chute forte, vamo pegar por favor Cair nesses personagens Cair nesses personagens Aí é sacanagem Boa Cair nesses personagens Cair nesses personagens Não é pra mim, cara Sério É tão forte, esse vagabundo do Kim Mas eu vou pegar ele Comecei igual, né? A outro round de eu perdia a Charme Tudo tá certo pra você, senhor? Eu não posso jogar? Nossa, que lixo de personagem Meu, véio Pelo amor de Deus, cara Sou muito lixo com esse personagem Eu não posso jogar, né? Eu não posso jogar Eu não posso jogar Eu não posso jogar Essa mulher Eu amo Eu amo ela 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 Eu amo ela